Olá pessoal, esse é um recado rapidinho para quem está assistindo o canal. Se você estiver assistindo o canal pela primeira vez e gostou do conteúdo, se inscreve e ativa o sininho. E se você é um inscrito recorrente, que acompanha nossas matérias para não perder nenhum vídeo, também ativa o sininho e a gente se vê aqui na garagem. Saudações pessoal, e hoje eu falarei de Mercedes, uma grande paixão, e Mercedes W201. Então, perfeito, a matéria de hoje realmente é legal. A ideia desse projeto, de falar dessa pauta, é uma ideia antiga, né? Eu já ia fazer lá nas nossas primeiras matérias da quarentena, mas aí foram entrando outras, fui fazendo outros roteiros, né? Outras pautas fui desenvolvendo e acabei deixando essa. Daí eu peguei ela outro dia e falei, puta, agora vamos falar dela, porque eu acho que esse carro merece muito aparecer aqui na garagem. Aliás, seria legal se ela aparecesse na vida real mesmo. Mas enfim, é um carro que, a gente falar desse projeto vai ser bem bacana e tenho certeza que quem não conhece vai curtir. Bom, a ideia basicamente desse projeto, assim como carros que a gente tem falado por aqui, Golf da Arts, o Citroën de Chevô em cima da Ferrari e tudo mais, esse também foi a mesma ideia. Eles pegaram o Mercedes W190, da geração W201 e pegaram um chassi, uma estrutura de um Mercedes C63 AMG. Pegaram então esse chassi, foi retrabalhado, aliás, vale a pena falar, né? A C63, apesar de ser uma classe C também, mas ela é maior, né? Do que o 190, do que a W201, então eles tiveram que encurtar o chassi, encurtar o entre-eixos para poder fazer, digamos um, a colocação dessa carroceria de Mercedes C190 em cima do C63. Uma coisa curiosa que o pessoal viu no projeto, esse projeto levou cinco anos, né? Então, um projeto realmente, além do investimento financeiro, investimento de horas de trabalho e de tempo, né? E até de engenharia para poder acertar todas as coisas, né? Uma coisa curiosa que eu estava comentando é que eles pegaram, então, todo o chassi, diminuíram entre-eixos, né? Então, o chassi foi refeio entre-eixos, foi encurtado, né? Na verdade, do C63 e puseram a carroceria do 190 em cima. Para isso, logicamente, eles tiveram que fazer um trabalho grande na carroceria do 190, alargar, então ele ficou um pouco mais largo, um pouco mais musculoso. E uma coisa curiosa nesse projeto é que eles viram que o painel do C63, esse sim foi plug-and-play no 190. Eles colocaram o painel, não tem que fazer nenhuma adaptação, foi algo interessante. Falando de cofre do motor, eles tiveram que fazer uma adaptação na colocação do ar-condicionado, né? E também algumas partes internas ali do cofre do motor, né? Então, alguns reservatórios tiveram que mudar de lugar para poder encaixar dentro daquela carroceria do W12, do N1, né? Do 190, e também na parte de suspensão, eles tiveram que fazer uma mudança na parte de freios, né? De posicionamento do freio para poder encaixar perfeitamente. O resultado, a gente vê nessas fotos, vocês estão acompanhando o projeto, é muito legal, tem mais de 100 fotos, quase, são mais de 150 fotos do projeto todo, vale a pena acompanhar. E eles fizeram um estilo de DTM, nada melhor do que, claro, homenagear a DTM fazendo um Super 190. E aí, debaixo do capô, debaixo desse carroceria, toda a mecânica do C63, 6,2 litros, um belo V8, com mais de 400 cavalos, e um detalhe especial, esse carro ainda, o próximo passo de preparação, seria a instalação de um Supercharger nesse V8. Eu acho até exagerado, eu deixaria aspiradão, aspiradão, sem o Supercharger também aspirado, mas eu deixaria só o V8, 6,2 litros, e um belo escape da Borla, o escape foi todo desenvolvido pela Borla, para mim já estaria ótimo com esse body kit, com essa aparência. Mas, enfim, o pessoal está sempre meio insatisfeito, né? Mas, sem dúvida nenhuma, que esse Mercedes é um dos grandes projetos aí, e um daqueles projetos de sonho de qualquer entusiasta. Em breve eu vou fazer uma matéria sobre os Restomodes, né? Aqueles carros que são projetos antigos, recebem uma mecânica totalmente nova, e a gente vai falar especificamente de alguns deles. Então, fiquem ligados nos nossos próximos vídeos aqui da quarentena, que está saindo muita coisa bacana. Obrigado a todos pela audiência, pelo compartilhamento, e vamos acelerando por aí. Obrigado.